Gente, eu sei que esse ano não foi fácil pra ninguém. Tá todo mundo psicologicamente exausto, todo mundo cansado. Mas apesar de tudo de ruim que aconteceu, também aconteceram coisas boas em 2020. E no vídeo de hoje, eu vim entregar pra vocês o meu presente de Natal barra Ano Novo pra todas as pessoas que me acompanharam até aqui. Meu Deus! Último vídeo do ano e o meu cabelo todo espetado, todo elétrico. Gente do céu, vocês ignoram isso, por favor. Olha esse cabelo, meu Deus! Olá todo mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece ainda, eu sou a Priscila Capela e você tá assistindo o meu canal Que Tal Portugal? Geralmente, essa época do ano, tá todo mundo fazendo os planos, as metas pro ano novo. Fazendo aquelas listas, né? Ah, esse ano eu vou pra academia. Esse ano eu vou conseguir fazer dieta. Esse ano eu vou fazer aquela viagem que eu tô planejando, ó, há muito tempo. Esse ano eu vou ler 30 livros e blá, blá, blá. Esse monte de expectativa que a gente gera pro ano que tá começando. Mas o fim de 2020 tá sendo diferente e eu tenho certeza que, assim como eu, você também ainda tá tentando entender tudo que aconteceu, tudo que mudou na nossa vida e tudo que mudou no mundo. Pessoalmente, esse ano foi muito bom pra mim. Aconteceu muita coisa boa na minha vida. Nesse ano eu fiz a minha primeira viagem internacional. Em março eu mudei de vez pra Portugal. Eu conheci muitos lugares que eu sonhava conhecer. Foi o meu primeiro ano de não estudante, né? O primeiro ano depois que eu me formei na faculdade. Mas também eu fiquei muito angustiada. Tive altas crises de ansiedade. De ver, né, tudo que tava acontecendo. Muita gente sofrendo. Muita gente que perdeu parentes, pessoas queridas. Foi um ano de muita incerteza. Muitas pessoas tiveram que adiar aí os seus planejamentos, os seus sonhos. Principalmente as pessoas que estavam se planejando de vir morar pra Portugal. Tiveram que adiar, que paralisar totalmente aí o desenvolvimento desse sonho. E pra mim, uma coisa ficou muito clara esse ano. Que sozinho a gente não constrói nada. Em abril, quando eu tinha acabado de chegar aqui em Portugal, eu resolvi criar esse canal pra começar a gravar vídeo, né? Compartilhar um pouco da minha história aqui com vocês. Até porque eu tava me sentindo muito sozinha, muito isolada aqui. E com esse canal, com esses vídeos, eu acabei conhecendo muita gente legal. Eu fiz muitas amizades, não só aqui em Portugal, no Brasil, com outras meninas aqui que estão espalhadas, outras brasileiras que estão espalhadas aqui na Europa. E são amizades que eu espero levar pro resto da minha vida. Então esse vídeo aqui é a minha forma de agradecimento a vocês, a todos vocês que passaram a me acompanhar aqui no YouTube, a vocês que conversam, que mandam mensagem pra mim lá no Instagram também. E de verdade mesmo, eu acabei criando uma rede de pessoas que me incentivam, que me fazem querer continuar gravando vídeo, a compartilhar minha vida em Lisboa aqui com vocês. E também de continuar ajudando como eu posso outras pessoas que também têm o sonho de morar em Portugal. E como forma de agradecimento, eu preparei com muito carinho um presente muito especial pra todos vocês que querem organizar melhor 2021. É um planner. Planner é chique, né, gente? É um calendário personalizado de 2021 que vocês podem baixar pra usar online ou então vocês podem imprimir também na casa de vocês. O link pra baixar esse planner tá aqui na descrição do vídeo. Vocês podem clicar sem medo que esse link vai direto pro meu drive, onde vai tá lá o arquivo desse calendário. Aí é só vocês fazerem o download e vocês vão ter duas opções de uso. Três, na verdade. Vocês vão poder usar ele online. Vocês podem adicionar também esse link na barra de favoritos do computador de vocês pra continuar usando ele online. Ou então vocês podem mandar imprimir. Que é o que eu vou fazer. Eu só não imprimi ainda pra mostrar aqui pra vocês o calendário impresso porque a gráfica mais perto da minha casa fica no shopping. É um pouquinho longe, mas eu vou me planejar pra agora nessa primeira semana de janeiro eu ir lá na gráfica e fazer a impressão do meu planner, colocar na minha parede, fazer as minhas anotações à mão que eu gosto e me organizar tudo certinho com as minhas metas, com os meus compromissos, com tudo que eu tenho que fazer em 2021. Nesse calendário tem espaço pra você anotar suas metas pra cada mês do ano, anotar aniversários importantes e também pra registrar algo importante que você aprendeu em cada mês do ano. Ah, e aqui um detalhe importante. Os feriados e datas comemorativas do calendário são os de Portugal. Então assim você já vai aprendendo quais são os feriados nacionais por aqui. As datas que estão sublinhadas são datas importantes e as datas em amarelo são feriados nacionais de Portugal. Se você estiver usando o planner online, quando você clicar na data em amarelo, você vai pra uma página explicando por que que naquele dia é feriado, como por exemplo no dia 10 de junho, que é o dia de Portugal. E pra cada mês eu escolhi uma frase ou uma citação de uma poetisa ou de um poeta português. Eu sou apaixonada pela língua portuguesa e eu acho super importante quem tá vindo pra cá começar a ter contato com a cultura de Portugal que é muito rica e muito bonita. Gostaram do presente? Comenta aqui embaixo se você gostou e não esquece de compartilhar. Você pode compartilhar à vontade com quem você quiser esse vídeo, esse link pra fazer o download do planner. Mas só não se esquece de deixar o joinha aqui nesse vídeo. E é presente, presente mesmo, gente. não tô cobrando nada. Eu fiz de coração mesmo. E eu espero de coração que 2021 seja mais gentil com a gente. Que tomara que essa pandemia esteja chegando no final pra que todo mundo possa continuar se planejando e continuar realizando sonhos. E mais uma vez, o meu muito obrigado se você me acompanhou aqui em 2020. Eu espero que você continue aqui em 2021 também. Esse próximo ano eu quero fazer mais vídeos ainda sobre planejamento porque é o que vocês mais pedem pra mim lá no Instagram. Então se você também não me segue ainda no Instagram, tá aqui embaixo na descrição do vídeo o link pra você me seguir e acompanhar também o que eu vou postando lá nos stories que eu sempre pergunto a opinião de vocês. Então esse canal aqui também é construído por vocês. Eu gravo os vídeos de acordo com as suas sugestões, com os vídeos que vocês querem ver por aqui. Então não sai daqui não porque ainda tem muita informação legal, ainda vai ter muito vlog de passeio, de comprinha, muito vídeo legal pra compartilhar aqui com vocês em 2021. Então a gente se vê mais tarde no próximo vídeo e feliz ano novo! 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 Tchau, tchau.